Ô Gerardinho, conta o caso daquele peãozinho, ouve? Uai, menino, o sujeito só sabia mexer com caquina. Aí esmureceu com aquilo e foi casal da coisa. E deu na fazenda, sô. Aí o patrão perguntou, cê domina o cavalo? Menino, ele tremeu, mas ele tá precisando. Aí ele respondeu, não, conheço da vida. Aí o patrão mostrou a troca e falou, então separe os animais do seu jeito e vão buscar um boiarito. O cabocinho viu um cavalinho velho no canto da serca e falou, não, isso me segue. Aí o patrão imaginou, ele entende mesmo, teve o cavalo mais esperto. Montar e seguir. Quando o cavalinho viu o boi, pregou em riba. E o pinhãozinho pra não cair, tarracou no arreio que nem o meleta. E a tripinha dele afrouxou e começou a derramar. Preiou o arreio, tudo sofre. E o cavalinho já com queijo na anca do boi, até que chega na perada de uma grota. O cavalinho deu uma dibanda e jogou o boi lá dentro. Nisso o patrão chegou e viu aquela lambreca e bradou. Uai, senhor, você sujou o arreio tudo. Aí o pinhãozinho desaforou. É por isso que vocês não pegam boi bravo, porque para pra cagar. E comigo não tem disso, não. O instrumento tá saindo e eu tô pregado no bicho. Tchau, 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 tchau.